Que ano foi esse? Olha, 2020 fez com que todo mundo, ou quase todo mundo, saísse da rotina. É um ano que se resume a corona, isolamento, lives e muitas outras loucuras, né? É um ano que a gente vai fazer uma retrospectiva aqui no canal. E uma retrospectiva que não é muito longa, porque os fatos mais marcantes são aqueles que a gente mais conhece, mas vamos detalhar aqui, hoje, neste vídeo. E eu convido você a ficar até o final, que o vídeo tá bem bacana, tá bem legal, é o último vídeo do ano, e é isso aí. Eu sou o Júnior Soares, este é o canal Passa Hora, e bora pro vídeo. E aí, amigos, tudo suave? Suave, suave, o Sena, porque 2020 foi aquele ano meio doideira, cara. Eu acho que, pelo menos pra quase todo mundo, foi um ano muito diferente, um ano difícil. Então, não foi um ano tão suave assim, a gente tenta deixar, mas foi um ano complicado. E eu só digo uma coisa, se 2020 é pra ter uma trilha sonora, a melhor trilha sonora pra 2020 é aquele do meme do caixão. Bom, na verdade, é uma equipe africana que faz um ritual fúnebre, completamente normal naquele ambiente, que virou meme na internet com vídeos que mostram situações de perigo, no tipo, onde a pessoa pode estar entre a vida e a morte, e no momento certo, entra o meme. O engraçado, ou curioso, é que este meme chegou bem na quarentena. Então, querendo ou não, houve uma combinação. Então, mostrou muitos fatos de situações de perigo, mas também mostrou fatos com o momento da quarentena, com o vírus, com o corona, e teve meme rolando sobre isso também. E os memes que rolaram por aí foram dos mais diversos, foram divertidos, né? Foram muito compartilhados, então dá uma olhada nessa compilação do meme do caixão. Ah, e lembrando pra você se inscrever aqui no canal, ativando o sininho pra receber as notificações, e também já deixa o like aqui pra ajudar, né? Tá aí já, então, like aí no vídeo. O isolamento também é outro ponto marcante desse ano, né? É o fique em casa, todo mundo em casa. E no começo da pandemia, boa parte, a maioria das pessoas ficaram em casa assim, então as ruas ficaram mais vazias. Muita gente deve ter reparado também que teve um momento que o combustível abaixou muito o preço. Eu lembro que outro dia eu fui colocar o etanol no meu carro, e eu paguei R$ 2,9, que era um preço de um bom tempo atrás. Já nos dias de hoje, já voltou na média, de R$ 2,99 até R$ 3,9. Então é aquela coisa, né? Se possível, deixe o carro em casa, né? Porque menos consumo, melhor o preço. E é claro que os memes do fique em casa não iam deixar de rolar por aí, né? Teve alguns sim. Tipo, o caminhão cataveio. É o caminhão cataveio. Acima de 60 anos, tamo levando seis pra casa. Ô, seu bastião, fazendo o que na rua, vi? Ô, que soltaram o leão nas ruas, né? Pras pessoas não saírem. E por aí vai, um monte. Vá pra casa! Vambora, a partir de agora vai ser desse jeito. Bora, bandido velho, troca pneu depois. Tá na hora de procurar casa, bandido cachaçeiro vagabundo. Vambora, molha mais. Vão embora, bandido velho! É, e com todo mundo em casa, o que que surgiu pra marcar 2020? As lives. Muitas lives. E na verdade, as lives começaram a ficar comum no dia a dia, pelo Instagram. Aquela troca de ideia, né? Ou algum artista abria a live lá e começava a falar, ou trocava ideia, dividindo tela com alguém. Até chegar a primeira live sertaneja pelo YouTube, realizada pelo Gustavo Lima. Daí abriu a porteira, meu amigo, e não parou mais. Foi live atrás de live, e no começo bombavam. Todas bombavam, né? E eu fiz um vídeo uns meses atrás, falando dessas lives, né? Das gafes, dos memes, dessas lives, né? Dando algumas informações. Então tá aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ou no card aqui do vídeo. Pra você poder assistir depois que acabar esse. E lá no vídeo eu falei, né? Do Flávio Brasil e o seu cavalo. Que trouxe e levou. A live mais rápida da história. Teve o Bruno, do Bruno e Marrone, bêbado. Então vai dar agora, chega. Pra ter 34 anos de carreira, mano. Teve o Rick putaço com a equipe. Não, não, não pera aí. Vamos fazer a coisa direito. Não brinca com a minha cara, não, gente. Bom, dentre muitas outras que eu contei no vídeo, você vai dar uma espiadinha lá já já, tá bom? E depois que eu fiz esse vídeo, claro, aconteceram muitas outras lives. Marcantes, com gafes, com memes, situações curiosas. Como no caso do grupo de pagode Aglomerou. O grupo, enquanto fazia a live, acontecia uma operação policial. O pessoal invadiu a live lá. Tava tocando. De repente, todo mundo lá. Baixa, baixa, baixa. Todo mundo sem saber o que fazer. Todo mundo baixando. E começou a rolar uns pipocos lá e tal. E cara, que coisa de doido, mano. Foi isso aí, ó. Quando a gente ama. Quando a gente ama não tem pra ninguém. Se tem casa e filha se lembra do bem. É baixo do valor. Rú, 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 rú. Pá. Falou. 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 E claro, era live, né? Ao vivo. Tudo ao vivo acontecendo ali. E aonde que foi? No Rio de Janeiro. Só que ainda bem, ninguém se machucou, né? Ocorreu tudo certinho. Ninguém se feriu. E no final de tudo, o grupo aglomerou. Ganhou mais seguidores depois da ocasião. Agora teve a live. Que se você sabe e associar live. Encontro com Fátima Bernardes. E Dodô do Pixote. Você já sabe do que eu tô falando, né? Era pra ser só um bate-papo com a Fátima. Ali no programa dela. Ao vivo na Globo. Mas ele deixou escapar um negocinho pelo nariz. Tocado até por conta da foto do seu primo e tudo mais. Mas eu achei que ele fala... Ele fala de um jeito... Opa. Ele fala de um jeito muito parecido com você. E claro também que eu tinha que contar isso no show. Não podia deixar de passar. Porque... Foi uma cena... Diferente. E escorreu bonito, entendeu? Parecia a Shedda. O negócio... Foi que foi. O bug jump de... É, bug jump. Foi bonito. Esticou. Elástico. É... Não... E a cara da Fátima Bernardes... Ao vivo, entendeu? É... Não... Sério... Foi... Pegou tanto isso aí que eu acho que o Dodô do Pixote vai fazer uma nova música. Um remake de Um Sucesso Sertanejo. Que é Pinga Nimi. Que é uma coisa assim. Entendeu? A TV, principalmente aberta, ficou marcada também por este ano ter que reprisar muitos programas, né? O Silvio Santos, que não gravou mais os programas dele aos domingos, é tudo reprisado. A Globo, com as suas novelas, de todas as faixas, parou a inédita e entrou a reprise. Então, a novela reprisada ali, assim como o futebol aos domingos, né? Por alguns domingos, a Globo reprisou vários jogos, né? Com a seleção brasileira e depois com os times locais. E com a seleção brasileira teve um domingo que ela reprisou a final da Copa do Mundo de 94, que era Brasil e Itália. Sem falar que o jogo terminou empatado, foi para a prorrogação e terminou empatado e foi para os pênaltis. Só não ficou empatado porque não dava, né? Mas você teve que acompanhar um jogo que você já conhecia todo. E mesmo quem não assistia já sabe, né? Foi tetra, é tetra, é tetra. A gente já ouviou isso de novo em 2020. Que felicidade. E o Brasil foi tetra. Eu até virei meme. É tetra! Domingo, 15 para as 4 da tarde, para matar a saudade. O Brasil é tetra campeão mundial de futebol! Brasil e Itália. Na verdade, esse ano passou tanto programa antigo na TV que eu estava só esperando as ofertas do MAP e do Arapuã para comprar um videocassete. Sem falar que vimos, né, alguns programas inéditos como o Faustão apresentando o programa de casa, o próprio Bial, o Serginho Groisman. E quando voltou para o estúdio, algum deles, é plateia virtual. No caso do futebol, que ficou um tempo sem jogos e quando voltou, voltou sem torcida. Aí começaram a se reinventar, colocando bandeiras, né? É torcida virtual. E assim é o que está acontecendo até tudo se normalizar. Então, com certeza, é um fato que vai deixar 2020 marcado. Tanto para a TV, no futebol e grandes eventos. Mas o confinamento, o nosso isolamento em 2020, parece que deu força para quem? Para os reality shows de confinamento. Mesmo porque nos anos anteriores estava em baixa o Big Brother e a Fazenda. E este ano, com o Big Brother 20 e a Fazenda 12, fizeram sucesso, foram audiência absoluta e deu o que falar. O Big Brother, por exemplo, que os confinados entraram antes de acontecer tudo da pandemia e ficaram sabendo dentro da casa. Receberam uma notícia externa e ficaram sabendo que estava rolando uma pandemia no mundo. Imagina você isolado e ver uma notícia dessa. Como que você ia agir? Não podendo sair daquele local. E a sua família? Como que está o que está pegando? Isso aqui não é um teste, não é uma brincadeira, não é um paredão falso. É algo que vocês precisam saber. Então a gente vai quebrar o nosso protocolo hoje. Talvez vocês até lembrem um pouco dessa história. Surgiu um novo vírus de resfriado na China, não sei se vocês lembram disso, numa cidade chamada Wuhan. Esse vírus é um vírus de resfriado. Como ele é novo, as pessoas ainda não têm defesas naturais contra ele, a gente não tem anticorpo. Aos poucos ele foi se espalhando pelo mundo todo. Recentemente chegou ao Brasil. Já na Fazenda 12, já estava tudo acontecendo. Foi uma fazenda toda adaptada para a situação. Entraram lá e começou a rolar e foi bem bacana. Chamou a atenção. Integrantes polêmicos. E quem acabou ganhando foi a Jojo Toddyn. A Fazenda 12, que teve sua audiência muito boa, ganhando por várias vezes da Globo. Durante toda a temporada. Ficando em primeiro lugar por várias vezes. Além da final da Fazenda 12 ter ganho do The Voice. O The Voice Brasil, que estava com a sua final também. E ainda assim a Fazenda 12 ganhou. E por coincidência ou não, a Netflix trouxe para o seu catálogo a série brasileira de zumbis chamada Realty Z. Que é uma série com um realty show, onde é invadido por zumbis. E houve uma epidemia, uma pandemia de zumbis no confinamento e tudo rolando por ali. Bem-vindos mais uma vez ao Olimpo! Se você quer saber um pouco mais dessa série, caso não tenha assistido. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre essa série. É só você ver na descrição o link que leva direto para o Realty Z. 2020 também nos trouxe mais um acessório para ser usado no nosso dia a dia. Que foi o quê? A máscara. Bom, mas no começo da pandemia, mesmo com o isolamento, ainda não era obrigatório o uso da máscara quando você saía na rua, ia nos estabelecimentos. Só se tornou obrigatória depois do aumento de casos de Covid pelo Brasil, por tudo. Aí sim, hoje em dia, é obrigatório o uso da máscara. E por favor, enquanto estiver nessa situação, use a máscara porque protege mesmo. O problema foi, ou ainda é, a forma que usam a máscara. Ou é nariz para fora, ou é pendurado na orelha, ou é segurando o queixo. A gente vê muita gente, infelizmente, usando dessa maneira. Mas no começo, você teve alguma dificuldade de colocar a máscara? Ou não? Eu não. A gente pega esse aqui, coloca aqui, assim, peraí, amarra aqui, atrás, faço o laço, soltar um pouquinho assim, isso agora. Agora a gente puxa aqui assim, ó, puxa aqui, puxa aqui, lá pra trás também, ó. Puxa, por que ele foge, hein? Eu amarrei ou não? Pra ver atrás, porque eu não tô nem me vendo. Deixa quieto isso aí, né? Mas, com certeza, é um item que vai ficar marcado nas nossas vidas, principalmente em 2020, quando tudo isso passar. Ah, e sem falar do álcool em gel, né? Que no começo tinha uma procura bem maior do que a máscara, porque o álcool em gel protegia. Você passar o álcool em gel na mão, no braço, assim, ficava mais protegido contra o coronavírus. É, e esse vídeo que eu fiz no TikTok, né? Brincando com álcool em gel, com a máscara, né? O TikTok se popularizou demais nesse ano. Então, as pessoas confinadas, isoladas, descobriu o TikTok e foi uma crescente muito grande. Muito grande mesmo. Eu tenho um vídeo que eu faço uma reação do TikTok aqui no canal e que eu falo um pouquinho desse crescimento nesse ano, desse aplicativo. E, claro, né? As pessoas aderindo ao TikTok esse ano, os memes e os vídeos curtos com o tema da pandemia, do Fique em Casa, rolou a rodo. Não, não, não. Não tô aguentando mais não, mano. Vou mandar o grito aqui. Tô nem. É, e os números 2 e 0 não ficarão só no ano 2020. Eles também apareceram em uma nova nota do real, a nova cédula de 200 reais. Ela foi lançada no final de julho, que, segundo o governo, uma das razões do lançamento era pra cobrir a demanda gerada pelo auxílio emergencial. A promessa era pra ser 450 milhões de unidades. Mas, com a baixa do auxílio, o Lobo Guará encalhou e nem 10% chegou nos bolsos dos brasileiros. Inclusive no meu, né? Porque eu não tive o prazer de conhecer essa nota ainda. Você já conheceu? E como todos os anos, 2020 também foi um ano de muitas despedidas. Só que 2020 tem esse diferencial da Covid. Algumas despedidas por conta da Covid e outras despedidas por outras fatalidades também. Então fica aqui uma homenagem do canal Passa Hora pra essas pessoas que nos deixaram este ano. Legenda Adriana Zanotto Fica assim, então, a minha homenagem a esses nomes, dentre outros, e também a todas as vítimas do Covid-19. É, foi um ano muito difícil, bem complicado, né? Acho que no geral, no balanço geral, foi um ano mais negativo do que positivo. Pelo menos, assim como eu falei no começo do vídeo, pra grande maioria das pessoas. E torcer para que 2021 seja completamente oposto a 2020, com muita luz, esperança, energia, e todo mundo voltar ao seu normal. Tanto de saúde, como economia, em trabalho, no geral. O negócio é pegar o ano de 2020 e colocar no caixãozinho, jogar aquele meme da musiquinha e mandar ele, ó, pfff, embora. E assim, meus amigos e minhas amigas, encerro o último vídeo do ano de 2020 aqui no canal Passa Hora. E 2021, quero trazer novidades aqui no canal. Então já peço pra você, quem não está inscrito, inscrever-se. E ativa o sininho, porque aí você recebe as notificações e vai ficar sabendo o que eu vou trazer aqui no Passa Hora. E comenta aqui no vídeo, como que foi o seu ano de 2020. Foi mais pra bom? Foi mais pra ruim? Mediano? Quero saber de você. E se você tem algum fato, alguma curiosidade pra contar deste ano aqui pra gente, bota aí nos comentários que eu quero saber. Ah, além de sugestões de temas de vídeos e ideias pro canal Passa Hora pra 2021. Se você tem alguma ideia boa aí, manda pra gente. Deixa o seu like aqui no vídeo, que ajuda demais. Mas sempre compartilha esse e os outros vídeos do canal, que ajuda mais ainda. E eu vou ficando por aqui. Você sabe muito bem que o canal Passa Hora é o lugar pra você passar a hora, o tempo e a roupa assistindo aos vídeos deste canal. Eu sou Júlio Soares, este é o canal Passa Hora e até 2021. Boas festas, bom ano novo e até lá. Boas festas, bom ano novo e até 2021.